Conta as suas vitórias para o Deus inimigo! Quando você está dentro da teta, 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 você está aí falando pra todo mundo a vitória que Deus tem para ti! E não foi diferente com José! José contou um sonho! Olha, Deus fica no sonho assim, 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 porque estão olhando pra ele, tá maluco? Tu vai pro buraco! Ah, Deus foi só perto do José no buraco! José no buraco, e disse assim, mas senhor, isso aqui não é um cara onde você me mostrou! Aqui não é um cara onde você me mostrou um sonho! Tudo bem! Eu estou aqui no braço! Eu não sei qual a situação que você está passando! Eu não sei qual a situação que você está passando! Eu não sei qual a situação que você está passando! É o que deu um sonho! E o sonho de Deus é um sonho com a minha obra! Senhor! É o meu buraco! É o meu buraco! Eu estou aqui no obstinate Salman Pan, comenta Mal, comenta Mal, comenta Mal, comenta Mal! Vá, comenta Mal!